Fala trailerandos! Onde é que eu tô, onde é que eu tô, onde é que eu tô? Tchan! Night Trailer pra mostrar pra vocês esse bichão maravilhoso aqui, um trailer antigo 1996, um condor fabricado pela Motor Trailer no style da década de 90 Muito, muito, muito legal! Vamos dar uma olhada! Pra começo, já na época, dois eixos, até porque ele é enorme, 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 enorme! Bom, entrando nele, logo aqui à direita, a gente tem a DINET com um super sofá E olha que legal, que interessante esse detalhe O sofá, a DINET não é nesse sentido Ela é assim, então o que acontece? Você tem um sofá maior, um aproveitamento bem melhor da mesa Que é claro, abaixa e vira uma super cama de casal Bem espaçosa Em cima, muitos armários Local bastante amplo de armazenamento E ele é todo iluminado, né? Você tem aqui, janela, janela, janela Então entra muita luz O que é bem legal em termos de trailer Aqui, de quina Antes da cozinha Você tem mais armários Ou seja, ele é bem generoso em termos de armazenamento Vocês podem ver que o estilo dos armários Aqueles estilos, né? Um estilo antigo, residencial Como era, nesse tempo Um trailer Muito bacana, muito aconchegante Pra quem curte aí um ar mais retrô Uma coisa mais alternativa Esse trailer é bem legal Outra coisa que é legal de se notar É o espaço do corredor É muito grande, gente Muito grande, ó Dá um passo gigante aqui Esse é o tamanho do corredor Não tem slide, hein? Não tem slide Espaço enorme mesmo Então aqui, você entrando à esquerda Você tem aqui a cozinha Bastante espaço de armazenamento Esse aqui está equipado Com fogão residencial Bosch, de quatro bocas Além da coifa A pia Bem grande também Bem generosa Isso a gente encontra Só hoje em dia Nos trailers importados Americanos Esse tamanho de De pia Mas há Na década de 90 O Condor Da Motor Trailer Já vinha Com esse espaço Essa amplidão aqui Na frente Você tem uma geladeira Duplex Claro que Ela foi colocada recentemente Uma geladeira Mais nova Mas é residencial Também E olha só Tem até um lava-luças Além do micro-ondas E mais espaço Para armazenamento Armários Ah Aqui tem uma lavadora Olha só Ainda bem que eu abri O mar que lava a roupa Enxuta É muita mordomia É muita mordomia Para quem quiser Viajar longa Ou até Morar aqui Muito legal Muito legal Uma outra coisa legal Que ele tem Já na época Antecipando O que seria Depois tendência É a porta De correr Para isolar A parte Vamos dizer De dormitórios A parte mais íntima Dessa parte aqui Que é Sala e cozinha Está recebendo pessoas Alguém quer dormir E tal Fecha a porta E vai lá Aí aqui no meio Do trailer Tem um beliche Janela lá Janela aqui embaixo Beliches grandes E do outro lado Você tem aqui Uma alha de armazenamento Mais armário Mais gaveta Armários bem fundos Bem profundos Muita gaveta E o banheiro Banheiro também Bem grande Aqui no caso Está todo espelhado Uma pia enorme Aqui Com armários Aqui o box Brindex Brindex Aqui E aqui Depois o quarto Do casal Também Uma porta De correr Mas um quarto Igualmente enorme Olha o espaço Entre a porta E a cama Mais um passo De gigante Ainda sobra Penteadeira Que banquinho Olha que charme Janelas Dos dois lados Não é nada Claustrofóbico Pelo contrário É muito grande Muito grande Esse corredor Aqui Um de cada lado Gaveta Espaços Para armazenamento Ar condicionado E uma cama De casal Bem grande Bem generosa Aqui Originalmente Era Uma porta Que dava Lá para o box Se você separar No fundo do box Deixa eu mostrar aqui Ele tinha Um outro acesso Pelo quarto Foi feita Uma Uma reforma Aqui E aí Essa porta Ficou fechada Mas ela pode ser Reaberta Ou adaptada Para que você Tenha acesso Do quarto Direto para o banheiro Ou pelo box Né Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto